Quando vamos às urnas votar em um candidato a deputado, temos a impressão de que estamos escolhendo quem vai nos representar no parlamento. Por incrível que pareça, isso não é verdade. O sistema eleitoral brasileiro não são os candidatos com mais votos que vão entrar no Congresso. Quando você vota em um candidato, está votando no partido que ele está afiliado. A soma dos votos em deputados e legendas vai definir quantas cadeiras cada partido terá dentro do Congresso. Mas o que importa na prática é que um candidato que obtenha mais votos do que outros pode não ser eleito se o seu partido, no total, recebeu menos votos do que o partido de outro candidato. Talvez o exemplo mais famoso tenha sido as três candidaturas do palhaço Tiririca, que foi candidato pela primeira vez pelo PR e recebeu mais de um milhão de votos. Com essa candidatura, o partido aumentou o número de cadeiras no Congresso. Tiririca não precisou usar todos os seus votos. O palhaço ocupou apenas a primeira cadeira do partido, enquanto os outros votos foram usados para eleger deputados, como o Miguel Lombardi, que só recebeu 32 mil votos. Esse é o segredo por trás de campanhas eleitorais inusitadas de famosos. Quando você pensa estar fazendo um voto de protesto numa celebridade, está, na verdade, caindo na armadilha do partido. Quando você escolhe o seu candidato, está, na maioria das vezes, votando indiretamente no candidato do partido. Os partidos escolhem os puxadores de voto para ganhar as cadeiras e usam os votos deles para eleger aqueles que não são os representantes do povo, mas do partido. O sistema é confuso, pouco divulgado e cheio de fórmulas. Para se ter uma ideia do efeito prático, nas eleições de 2018, apenas 27 dos 513 deputados dependeram do voto direto do eleitor para serem eleitos. Todos os outros 486 deputados, ou seja, 95% da Câmara dos Deputados, foram eleitos por redistribuição de votos dentro dos partidos. Políticos profissionais que nunca ganharam uma eleição se beneficiam desse sistema para passar a vida inteira dentro do parlamento brasileiro, normalmente governando mais do que os que receberam os votos. Muitos se falam em renovar o Congresso brasileiro e escolher melhor os nossos representantes. Mas a verdade é que no Brasil isso é impossível. O sistema proporcional é um sistema que você não conhece o candidato que você elege. Só 20%, não 20%, muito menos, foram eleitos por votos diretos. Sempre foram votos pela somatória do voto proporcional. Poucos deputados recebem um número de votos suficiente para sua eleição. O que está acontecendo que nós estamos vendo atualmente? Nós estamos vendo os partidos procurando os chamados puxadores de votos. Aqueles candidatos que recebem uma quantidade enorme de votos e essa quantidade enorme de votos permite que o partido conquiste tantas cadeiras que serão ocupadas por gente que não tem voto. Pelo sistema do quociente eleitoral, como é hoje, muitas vezes um partido traz um candidato que tem 2 milhões de votos e tendo 2 milhões de votos, supostamente, se o quociente eleitoral é de 300 mil votos, ele acaba trazendo consigo mais 6 deputados. Deputados que às vezes foram eleitos com pouquíssimos votos. Eu tenho exemplo concreto disso. Houve uma ocasião em que foi eleito um deputado com 1 milhão e meio de votos, trouxe 5 ou 6 deputados consigo, é um deles com, imagina você, com 285 votos. Pelo sistema proporcional ele tinha o direito. E um outro, que era até do meu partido, teve 128 mil votos e não foi eleito. E a pergunta é, quem representa melhor o povo? Quem teve 128 mil ou quem teve 285? Então, o sujeito que teve 285 votos, ele vai lá e vota, sem não abstenção, está governando. Quem deveria estar votando é quem atingiu 128 mil votos. Daí a representação popular seria mais adequada.